E aí seus interioranos e suas interioranos, eu sou aqui o Maurizio H do Gamer de Interior pra fazer um vídeo diferente pra vocês, tô trazendo um jogo pela primeira vez no canal Need for Speed Underground, aquele lá mesmo, mano, aquela do-ro-ro-ro-ro-ro Cara, é... Vamos abrir um novo perfil de condutor aqui Vamos escrever aqui o Gamer Não cabe Eu vou usar... Não vou abrir porra nenhuma, eu vou usar o meu mesmo aqui, Maurício e que se foda Vamos lá, vamos começar a minha carreira Underground aqui Beleza? Vamos que vamos... Mano, é bom o som do... Não! Bem-vindo ao Modo Underground, aqui você começa uma carreira de corredor Em frente aos corredores mais furiosos e demonstre que é melhor ao volante Os ganhadores conseguem melhoras e acessórios de luxo Já os perdedores vão pra casa dormindo Boa Desde já se inscreve no canal, deixa o like, espero que vocês gostem desse jogo vintage aqui no canal Tô jogando no computador, tô jogando no PC Eu... Opa Tá porra Empurra Ai, filha da puta Mano, eu gelei o Cuba Eu gosto de passar aqui, ó Ai Ai Caralho, tem uma batida ali Eita porra Como é que faz nisso? Como é que faz nisso? Uh! É aqui É aqui Lá Aqui Burra Puta Tch, pariu Hum 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 Que Merda Hum Hum É Não, 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 não! Não, 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 não! Filha da puta! Passou Ai, filha da... Vou ficar em último Passei Aleluia! Aleluia! Nossa, Jeová! Já era, Pai. Já era a fusão. Boa! Que carro que eu vou pegar? Estou lhe respondendo, não sei. Pega o Golfão? Não sei. Pega o Honda Civic? Não sei! Vou fazer o seguinte, como é só o primeiro vídeo, eu vou deixar que vocês escolham aqui qual carro que eu vou pegar. Eu pego o Golfão, eu pego o Honda Civic, eu pego o Peugeot 206, eu pego o Mazda MX-5 ou pego o Dodge Neon? Vocês escolhem aqui, beleza? E é nóis. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Klaus, vou ver lá a semana. Joguinho é da hora, velho. Ele deve estar cagando, por isso que eu não estou ouvindo ele.